E salve galera, boda na área! Hoje a gente vai jogar aquele Super Mario 64 delicioso. Se você não quis assistir o vídeo de quase 50 minutos, que provavelmente foi o que deu, sobre o Nosferatu Ourock, então esse vídeo é pra você porque ele é bem mais curtinho. O Super Mario 64 é muito bom de pegar umas estrelinhas e dar uns vídeos curtinhos, então se você gosta desse tipo de conteúdo, manda ver aí no like e solta essa vinheta! Muito bem, voltamos aqui com o nosso Mariozito com 5 estrelas. Eu nem lembro o que estava acontecendo aqui. Falso Z é uma droga, viu? Sempre bom lembrar de acabar, como que fala, salvando aí. Deixa eu só verificar se o meu programa está gravando, né? Porque tá, tá gravando, maravilha. E é sempre bom evitar maiores problemas aí. Galera, eu não lembro. Eu só lembro que a gente não pegou. Vai Mario! Só lembro que a gente não pegou todas as estrelas das fases, então vamos tentar fechar umas telas aí, porque depois lembrar tudo que tem pra fazer e voltar pra fazer é uma droga, viu? Beleza. Só alguns disclaimers aqui, a gente vai fazer a tela aí da ilha flutuante, aquela ilha que tá ali em cima, se você não viu. Vai aparecer agora. Lá em cima, lá, ó. Tá vendo? Onde tem aquela moedinha vermelha, bem no lado esquerdo da sua tela. Isso aqui foi pedido de um inscrito nosso, na verdade, do filho de um inscrito nosso, né? Não sei o seu nome, meu querido, mas saiba que você pediu. Titi, o Bodão fez. O grande lance é que alguém vai falar assim, poxa, mas ô Bodão, você não falou que sempre que desse você ia fazer hack, né? Porque o jogo original tá manjado. Então, pedido de inscrito é pedido de inscrito, né? E o que acontece? Ô Mario, dá pra você entrar nesse canhão logo? E assim, eu nunca fechei o Mario 64 com 120 estrelas. Com 80? Ai não, 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 passei. Adoro quando isso acontece. Bom, tem um canhão aqui, né? Mais fácil. Mas eu nunca salvei o Mario 64 com 120 estrelas. Eu salvei ele a primeira vez na minha vida com 80 estrelas. Ai, eu preciso acertar esse tiro agora. Acertei. Uhul! Então, 120 estrelas vai ser um desafio. Ah, mas o jogo é fácil. Ele é fácil no começo, meu parça. Porque pro final, cada estrelinha dessa aí, ó, vale ouro. You're go! Adoro esse jogo, cara. É muito bom. É um clássico. Ele é um pouco datado, né? A câmera dele é meio... E... Eu preciso colocar o Z no outro botão do meu controle. Mas... Enfim. É... Não vai ser problema nenhum. Vai ser bem legal fazer isso. Eu acho que vai render uns vídeos curtinhos e legais. Que algum... Algumas das pessoas aí que me seguem gostam de vídeos um pouco mais curtos. Quando ficar maior, a gente começa a pegar um pouco menos de estrela. Aê, boa! Vamos pegar aí as estrelas vermelhinhas. Cara, eu realmente preciso trocar esse controle. Próximo episódio eu preciso lembrar de fazer isso. Uma ali. Boa, Alec! É, só faltou cair em cima da ponte, né? Vai, câmera. Não, ali não tem nenhuma. Beleza. E eu também não recordo desse jogo. Igual eu recordo, por exemplo, de Castlevania Symphony of the Night. Então... Vai ser assim pra mim. Um desafio legalzinho até. Sai bola! Ah, meu Deus. Aqui não tem nenhuma? Será não? Tem. Tem duas, aliás. Por falta de uma, tem duas. Mas esse foi, acho que isso, eu não sei se eu posso dizer isso com total certeza, mas... Esse foi o primeiro Mario semi-mundo aberto aí, meio que já flertando com o mundo aberto. Ah, Mario. Aí você quebra minhas pernas, hein? Isso, dá o falso Z mesmo. Ah, essa moedinha é um cancro de pegar, viu? Se eu subir aqui pela berolinha, eu acho que eu consigo. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Corre, Mario. Corre, Mario. Corre, Mario. Boa, Alec. Faltam só duas. Vamos nessa. E numa outra oportunidade, eu acho que... Isso, dá dois falsos Z. Muito bom. Eu acho que durante o decorrer da vida deste canal, a gente vai conseguir cobrir hacks e originais. Então, óbvio, eu vou jogar o Mario 64. E lá na frente, quando eu tiver com saudade, ou quando alguém pedir, assim, já tiver passado um certo tempo, a gente volta e vê uma hack. Eu já vou adiantar que, assim, hacks de Mario 64 são bem mais escassos do que hacks dos Mario 2D, justamente pela dificuldade de se fazer hack em 3D, né? Porque aqui você tem que mexer com objetos em 3D, e tudo fica mais difícil quando você coloca mais um eixo de posição na equação, né? Putz. Legal. Onde tá a outra? Ah, ela tá lá embaixo. Legal. Ah, legal. Ela tá ali, ó. Será que eu não consigo subir por aqui, não? Isso, dá o falso Z. Ai, 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 ai. Sai, bomba, sai, bomba, sai, bomba, sai, bomba, sai, bomba, sai. Ah, ai. Beleza. Vamos subir pela terceira vez essa ponte, né? Essa de oito moedinhas vermelhas, ela é... Ai, ainda bem que eu caí dentro. Se tivesse caído pra fora da cerca, ter dado um trabalho. Eu não sei se nesse jogo, que é o de 64, se tem estrela de... Como que fala? Estrelinha de 100 moedas. Eu acho que são só das moedas vermelhas, eu vou conferir isso. E caso tenha, nas próximas telas a gente já pega. Porque aí fazer essa... Vamos pela quarta vez na ponte. Vai lá, vai lá. Nem fica repetitivo, né? Aí essas estrelas das 8 moedas vermelhas, é mais fácil você fazê-las junto com as de 100 estrelas. E o detalhe é que você não precisa sair da fase, se eu não me engano, pra... Depois que você pega, eu acho, né? Acho que nesse caso não, né? Mas daria pra fazer. Legal. E agora a última estrela dessa fase, e aí a gente não precisa voltar nela. Aí quando ficar mais difícil também, galera, eu vou... Mario Wings to Sky. Ah, eu não posso fazer essa tela agora. Essa tela a gente precisa do... Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho. Vamos no... Vamos em qual? Vamos na neve, né? Só pra dar uma quebrada. E na outra a gente já foi na... No forte... Chomp, né? Chomp? Fala? Trompe? Sei lá, daquelas pedras que caem. Isso, mano. Porra a parede. Então vamos lá. Vamos levar o... Vamos levar o... Vamos levar o... Pinguim pra mamãe Pinguino. Eu adoro as músicas desse jogo, cara. Diga-se de passagem, elas são muito legaizinhas. Mário sempre fez umas músicas assim. Às vezes pode não ser a melhor música. Alguém pode dizer isso. Oh, Mário. Mas sobe aí. Pega o pinguim. Mas... Os caras fazem umas músicas colantes, né? No caso, o Koji Kondo, né? Que é o grande compositor aí do Mário. Não sei se ele trabalha na série Mário sempre. Se ele ainda tá. Mas esses Mários antigos, pode olhar nos créditos que é Koji Kondo na veia. O legal dessa tela é que ela é meio rapidinho, né? Só ir deslizando. Cuidado, Mário. Olha os nervos. Não se empolga. O único chato é esse... Bebê pinguim aqui. Fica... Enchendo a paciência. Isso. Toma dano com o boneco de neve. Aí, passei. Boa. Parece ser um bebê na vida real. Parece uma buzinha. Acho que daqui pra frente eu consigo pular, né? Isso. O bom dessa tela é que o Mário não toma dano de queda por quando ele cai na neve. Vamos falar que é uma mãe pinguim aqui. Vai. Ah, é. Tem que tá com o pinguim na mão. Vem, pinguim. É. Você encontrou meu precioso bebê. Você te é eternamente grato E aí todo bom jogador de 64 Jogaria o pinguim na No limbo, mas Aqui não, filho Aqui não Aqui nós é resgate de criança Mentira, eu só descobri esse meme depois que eu fiquei velho Eu nem sabia Qual que era a brisa de jogar o pinguim Pela borda do abismo Mas tudo bem Vamos fazer agora da corrida Na verdade essa não é da corrida Ou é Não Essa aqui eu só tenho que chegar vivo Vamos lá, vivo hein Mario Detalhe que eu falei Vivo Essa tela aqui você se afoba Você acelera, você perde as curvas Aqui, filho, já era É caixão Caixão e sete velas pretas Principalmente nessa curva Ela é safada E aqui então nem se fala Mamma minha Mamma minha Mamma minha Mamma minha Ainda falei Chegar vivo Mas é uma pistinha traiçoeira mesmo Você pega a velocidade ali Ainda mais que a vontade é fazer isso aqui, né Saltar pulando Como se não houvesse amanhã E se jogar pra velocidade Eu sou a velocidade Ai, ai, ai A curva Ai, a curva Ai, essa curva agora E essa então nem se fala Uhul Ai, passou Não vou acelerar Não sou louco Aê Grande Ai, agora é só sair E Estrelita Meu serial favorito Da manhã Estrelitas Quem lembra desse, hein Ah Lembrou Você tá velho, hein Nem sei se tem mais estrelita Quando eu era criança Essa porcaria Aê Aê Ainda recuperei a vida Que Que eu perdi Mais uma aí E a gente fecha esse vídeo Com chavita de ouro Pinguim Race Agora sim eu tenho que fazer A Corrida do Pinguino Mas Como eu já fiz Já passei essa parte Nós vamos fazer o do Boneco de Neve Será que a A cabeça do boneco tá aqui? Não tá, né Não tá, não Então ela vai pegar outra estrela Tem algumas estrelas Que dá pra pegar Tem outras estrelas Que é mais ou menos assim É tipo missão do GTA Você tem que selecionar A fase Por assim dizer Isso Era aqui que eu queria que você viesse Muito bom Não Era aqui? Acho que era, hein Ah, era e não era, né Ah, não dá pra fazer o Daiane dos Santos Aqui Legal Beleza Beleza Safe Tinha um Teleporte aqui em algum canto Se eu não me engano Era por aqui Deixa eu abaixar, né Porque Esse mar Ele desliza Que nem sabonete Né Isso Vai de gatinho Como dizia minha avó Aqui, meu amor E aí a gente volta Lá No começo Mas caramba Cadê essa estrela? Poxa Faz tanto tempo Que eu não jogo Que eu nem lembro mais Onde tá a estrela Tem uma estrela Que ela fica Aqui Eu não sei se esse é o caminho Mais fácil Mas é o caminho Que eu sabia fazer Sabe? Era aqui Aí tu não cai ali, né Tu tem que ir Pra lá Vai Vai, Mario Aê Boa, Alec Era aqui mesmo Aqui, se eu não me engano É uma estrela, né Não, é uma vida Que legal Bem-vindo Tchau, Viber Falou Aqui tá uma moeda vermelha Mas caramba Katsu Onde que era Essa porcaria Não era aqui, né Bodão Vai, Mario Sai da neve Vai, sai da neve Você nem é tão pesado Pra afundar desse jeito Não, aqui é o Final do slide Da montanha Caramba Não era aqui também Isso aqui é o que? É vida também Vem vida Obrigado, vida Eu dou esses pauses De vez em quando Porque o jogo Ele abre um pouco A câmera Coloca, tipo Uma perspectiva Bem lá atrás Aí eu consigo ver Algumas partes da tela Que ficam Difíceis Pra ver Se for normalmente É, eu não tô louco não Só não tô lembrando Mesmo Será que... Ai O que aconteceu ali? Foi expurgado Da órbita Será que é Aqui, mano? Olha eu perdendo Outra vida Ah, não Aqui é o Teleférico Olha onde tá O canhão da bomba Meu amigo Caraca, mano Vai, ô boneco de neve Ah, eu não devia ter feito isso Isso Se morre Se morre Mamma minha É sua orelha Agora onde tá Esse pedaço De De Proença Caraca, mano Ah, legal Pelo menos eu cortei Uma parte do caminho Eu acho que é lá Embaixo, mano Não, não, não Não, não Eu achei que ele ia ser Expurgado Da Da órbita Da terra ali Eu acho então É que é pra cá, hein Aqui tem uma moeda É ali, ó Naquele tijolinho ali, ó Bem ali, ó No Na tela que você tá vendo No canto direito Embaixo Mas Puts, mano Como que eu chegava lá, mano? Porque aqui não é É ali, ó Precisaria do canhão Bom, última tentativa Se eu não conseguir Pegar essa Eu Vou pegar outra O que não falta É estrela Pelo menos Por enquanto A gente tem essa opção, né? Não, não é essa Decida Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Pera aí Não Agora eu vou passar aqui De frente Não é aqui Vai Vai descendo Aqui Tá Mal barato Parece que é ali, ó Do outro lado Ali eu vou dar no pinguim Então vai, mano Morrer aqui Vai lá pro passar Ah, ali embaixo, ó É aqui embaixo, ó Ai Como que eu vou cair ali, mano? Então, beleza Como eu falei Última tentativa Descobri onde é Mas eu vou ter que jogar Mais uma vez E eu não tô mais com paciência Vamos pra Próxima estrela aqui Do Do castelinho aí Do Pedregulho Tem algumas fáceis Aqui pra pegar Ah Qual que eu vou pegar Aqui agora? Será que a bomba Já tá aberta? Tem uma fácil Aqui Que aí é 2p Pra pegar Isso Bate com a cabeça Não, Mario É pro outro lado, Mario Fortes emoções, hein Quem tá Ali pelo outro lado Isso Ah, Mario Poxa, meu Pega Pega, Mario Bate Quica na parede Faz o parkour Vai, Mario Faz o parkour, Mario Parkour Que coisa, viu Agarra na parede, Mario Aê Yes Here we go Bora pra próxima Mas só no próximo episódio Isso aí, galera E se você Veio até aqui Curtindo aí O meu trabalho O controle acabou De desconectar Sozinha aqui Se você chegou até aqui Curtiu o meu trabalho Tá curtindo Este vídeo Em específico Deixa aí O seu like Pra dar aquela moral Pro meu trabalho O YouTube Acaba entendendo aí Que você gosta do meu conteúdo E recomenda pra mais pessoas Se você gosta aí De outros conteúdos Do meu canal Por favor Se inscreva Ative o sininho Porque aí você recebe As notificações Sempre que eu postar Um vídeo novo É Eu prometo aí Sempre trazer Séries antigas aí Retro games Pra vocês Esse é meu foco Nada impede de eu jogar Um joguinho novo De vez em quando Mas o foco aqui É retro games E Estamos com algumas novidades Eu tenho que deixar esse recado Não deixei no vídeo passado Porque Ficou muito 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 extenso Mas Nós estamos com o servidor No Discord Tem aí A intro nova do canal E a Encerramento novo Que eu fiz Nele já tem aí O endereço Mas na descrição Você encontra o link Só você apertar ali Você vai ser redirecionado Pra uma página Ele vai pedir pra você Se conectar Com o seu Discord E você vai ser Redirecionado aí Diretamente Pro nosso Servidor Que tá começando Então aproveitem Entrem lá E Me ajudem a começar Essa comunidade Aí Legal A gente Pode conversar Assim Bem mais diretamente Falar sobre jogos Que a gente gosta E tudo mais Quem vai construir Essa comunidade Aí vão ser vocês Eu sou aí Só O facilitador É A página E o nosso Instagram Eles vão ficar Um pouco Desatualizados Um pouco Em segundo plano Mas de vez em quando Eu vou postar Algumas coisinhas Principalmente Quando eu posto Vídeo novo Ou mais ou menos A agenda Pra vocês Ficarem ligados Porque o YouTube Acaba às vezes Não notificando Todo mundo Ou desinscrevendo Algumas pessoas Enfim Acho que é isso Por hoje É isso galera Beijo do Bodão Falou galera Tchau Tchau Tchau